Fala galera, beleza? Sejam bem vindos de volta a mais um vídeo de Hearthstone, e seguinte, eita, o negocinho mexeu aqui, seguinte galera, no episódio passado eu fiz o unpacking dos 40 pacotinhos aqui do pacote clássico, tá certo? E vamos abrir dessa vez aqui os nossos do The Great Tournament, e bora ver o que que vem aqui, essa coleção aqui é que eu menos conheço, tá certo? Então eu não sei o que esperar dela aqui, tem um teatro pra abrir aqui, pra vir só uma rara, beleza, essa aqui realmente eu não conheço quase nada dessa coleção, então vamos ver o que que pode vir aqui, uma rara, causa de dano extra, interessante, isso aqui com a Jaina vai causar 102 de dano, vamos lá, vamos abrir mais um aqui, Beleza, cadê? Cadê a rara? Só uma rara também? Ahn, cumpri dois cards, sobrecarga dois, não sei o que dano mágico, ok, sempre que você vai cair sobre dano, eu vou me cair do seu herói, e essa aqui é um gênero que eu devo cair de sua mão, óbvio Eu não conheço as lendárias desse pack aqui, então essa aqui realmente eu tô por fora aqui, vamos ver Uma rara aqui, se eu tiver um dragão na mão, ah, esse é legal, esse aqui vai no Dragon Priest, pelo que eu sei, show de bolo, ahn, esse aqui vai na casa de cada deck, se eu gostar mais, eu compro, tá, eu não sei se esse daqui talvez, ahn, talvez vá no deck de fera, vamos ver Abri mais um aqui, beleza, abri mais um aqui, beleza, abri mais um aqui, beleza, abri mais um aqui, uma rara, agri mais um aqui, ok, nada demais, tá, nada demais nesse aqui também Ah, essa aqui, tem que ter uma sorte pra abrir isso aqui e te contar, viu Abri mais um aqui, um rara, dourado comum, espécie, eu fui dizendo nesse turno Ah, esse é interessante até, até que é bem legalzinho Um das caras de classe da sua mão, da classe do seu panente Ahn, Cavaleiro Murlock, beleza, esse aqui eu queria tirar mesmo pra gente mostrar um deckzinho aí de, de, de Murlock aí, de, pra dar zoadinha aí Um deck de paladinho, Murlock, até que é bem engraçado de jogar, e eu achei até que bem fortinho, não achei ruim não Beleza, vai comer bacaninha aí Duas raras Ahn, tá, espécie de zoom de ataque, tá, ok Se a gente tiver uma fera, evoca uma fera aleatória, isso é interessante Ao jogar os caras que causam 4 de dano no inimigo aleatório É, esse negócio meio que depende da, 4 menos causa 4 no inimigo aleatório, não vale a pena Agora se você descartar, já vale, já é mais interessante Mas beleza, vamos lá Lendário, opa O Evagino, investindo, não pode atacar heróis Curioso isso daqui, hein Ei, investindo, não pode atacar heróis Isso aqui é bom pra limpar a mesa, pelo menos, né E a todas as classes ainda Ah é, isso aqui pode ser, pode ser interessante Caras do inimigo aleatório Conservador já tá com uma cara aliado Tem que usar a cara desverdando que tá ok Beleza, bom Tirou uma lendária, pelo menos tá, né Uma lendária em 7 pacotinhos Tá, já é alguma coisa aí, beleza Vamos lá Uma rara Vou colocar uma fé dos inúculos desse card Ah, esse é legal Esse é legal, mas é de druida É, esquisito, hein Esse é legal pra deck de paladino, né Por causa dos recrutos de punho de prata A gente vai conseguir mais um dos lacais Esse é legal também E, ok, nada demais nisso aqui Beleza Uma rara Uma épica, beleza Se tiver mais um mais um Sala 5 de vida Esse aqui eu já tirei Desenvolvimento da mão de cada jogador Se tiver jogado por causa do crito de guerra Esse é mais um mais um Ok Dourado comum Mais um cavaleiro murlock Legal Então fechei os dois que eu queria Ah Ah, cavaleiro Cavaleiro murlock dourado Beleza Interessante É que isso aqui nem vale a pena virar pó, né Porque não vira quase nada Ok Daí a gente deixa sustentar mesmo no deck Que é uma carta bonita Rara Desceu um lacaio aleatório para cada jogador Interessante isso aqui Meio suicida, né Ok Escolha um lacaio Você ataca essa corda de vez Do seu herói Ok Tá, nada demais Beleza Mais uma rara Ah O seu lacaio Seu lacaio Com cinco mais Próximo turno Isso aqui Acho que tinha um deck Usado isso aqui Que eu vi a galera jogando aí Mas eu não tenho certeza Esse aqui também é aquele lá Que dá Furia dos ventos Mais uma rara Não, esse aqui a gente já tirou Esse aqui não é legal Esse aqui eu acho que Vai no deck de xamã de totem Esse é legal Esse valeu a pena aqui Apesar de ser comum Né Mas vale a pena isso daí Vambora lá Uma rara Uma épica Beleza Ah Grif Gass Se eu tiver um lacaio Com dano mágico Ah Ganho mais dois Mais dois Lacaio com provocância Mais um Mais um de durabilidade Ok Ah, raízes vivas Beleza Isso aqui vai em tudo Contra-deca de druida Show de bola Uma comunzinha bem útil Ah Tá Futividade Escudo divino Ok Uma raiva 3 TCT Azul 1 Por 6 manos Acho que não vale a pena Esse daqui é interessante Cada vez que eu usar O poder do paladino Vai basicamente dobrar O meu número de recrutas É legal Gostei desse aqui Tem esse aqui que fica grandão Esse aqui causa causa de dano Esse aqui mais uma raiz vivas Beleza Essa aqui é Essa é bem útil Sempre é útil Essa daí Mais uma rara Ah Essa 7 vidas Vai no card do seu deck Se eu custar mais Caralho Por 3 Isso aqui Caralho 14 bicho Interessante hein Trombar Esse aqui também é bem legal Esse aqui vai nos decks De guerreiro E esse aqui também vai nos decks De totem Do xamãs Também é uma boa aquisição E esse aqui vai no Se não me engano No facehunter Esse bichinho aqui Beleza Expulsor aqui Bem legal Apesar de não ser Por causa da Nenhuma carta muito cara Mas né De qualquer maneira Ah legal isso aqui Isso aqui vai pro nosso Pro nosso deckzinho De xamã Esse aqui não Esse aqui beleza Esse aqui vai pro Dragon Priest Como eu já tinha comentado antes E esse aqui E esse aqui causa de dano No lacaio Ok Tem toda sujeira no olho Aqui Rapaz Vamos lá Mais uma rara Ah Não doido Isso aqui igual Tá Não Isso aqui não Isso aqui também não Ah Isso aqui a galera usa né Se eu não me engano Ok Ele dá um ramp Na verdade Inicial no jogo Ok Abre aí Ah Consegui meu Deus Ataca seus totens Ah legal Esse daqui hein Cinco manos Meio pesado Mas a ideia dele é boa Ah E nada demais aqui Mais um desse daqui Não é demais aí Também Provocar agrigado Conselho provocar Um lacaio Mais um de dano mágico Blá 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 Tá Mais um desse daqui Esse eu fui dos endos de retorno Ok Cara Aqui em cima Faz a cara me guiar Não Eu odeio esses negócios De atacar aleatórios Isso aqui eu acho Muito ruim É um demônio Tá Isso aí Pode ser Pode ser interessante Aí Vamos ver Uma rara Uma carma fede Um cruz de escarde Isso aqui É uma cartinha Que é legal Mas não sei Se é um deck de druida Cara Druida é meio esquisito Isso daí Mas Enfim né Esse aqui é mais uma Daquela que duplica Nossos cavaleirinhos Ok Vamos ver aqui Vamos lá Mais lendária Cadê as lendárias Top Essa coleção aqui Vamos ver Uma épica Pelo menos Se você jogar um card Com o grid de guerra É mais um Mais um Ok E mais uma Dessa daqui Essa daqui eu só tinha um Esse mecanoide aqui Ok Inspirar Somente vazio Interessante Essa aqui é interessante Essa aqui vai no face hunter Interessante Gostei Legal Dourado raro Dourado raro Interessante Ah E Fiji Isso aqui também vai Em alguns decks de mago Beleza Aqui são alguns comunzinhos Isso aqui é uma comunzinha legal Acho bem legal 4 manos em 4 com provocar E essa aqui Beleza Uma dourada rara Que aumenta o nosso dano mágico Não sei se algum deck de mago usa Mas enfim Mais uma rara Se você jogar um dragão samanço É mais um de ataque investida Não Isso aqui acho que nenhum deck Mistura o guerreiro com o dragão Ok Esse poder do lago custa 1 Esse é legal Dama do lago Isso aqui é interessante Para alguns decks específicos Né Ela vai Ela roda bem Vamos lá Mesma épica Cara, essa é a cara de migalatória Cara, essa é a cara de migalatória É Mais ou menos Isso aqui Mais 6 vidas A uma fera aliada Não sei Tem deck de druida mistura com fera Cara Achei que fosse só o outro Esqueci o nome agora Tá, mais dois Isso aqui, né Reservo de prata Ok Vamos lá Cadê as lendárias Cadê as lendárias Vamos lá Mais um disso aqui Caraca, eu tirei muito disso aqui já Tá, isso aqui também tirei já Mais um monte Tá, nada mais Esse aqui Bom, nada comum Tá, isso é legal Isso aqui eu não curti muito E inspira-se no seu herói Ok Ah, sem sacar Atacar o herói Coloque uma moeda Coloque a moeda na sua mão Ah, nada demais também Esse daqui aumenta Todos os meus bichos O resto são mais bichos em comum Sem Sem muito Sal aqui Vamos lá Mais uma rara Se eu tiver uma feria Invoca uma feria aleatória Tá, isso aqui também já tirei Mais uma dessa Beleza Ah, ok Isso aqui é um piratinha Precisa mais uns lacaios Tá, nossa Tirei muito disso aqui já Meu Deus Coloque uma cara de lacai inimigo na sua mão Nada demais Mão de comunzinha Nada demais também Dourado raro Ah, se você tiver uma feria Vai com uma feria aleatória Ah, mais um desse daqui Ok Isso aqui na verdade Vai acabar virando pó Porque eu já tirei Os normais De qualquer maneira Se você tiver uma caixa Ele vai acabar com a quadra de vida do seu herói Vamos ver se esse daqui joga Interessante isso daqui Diferente, diferente Beleza Mais uma rara Ah, essa aqui mais uma dessas A gente já tirou essa daqui também Beleza Ah, tá acabando Vim só uma lendária Vim só uma lendária mesmo É, o cara lendária É épica Melhorou já Os lacaios Menos o lacai com o ataque de cada jogador Ah, consegui começar Consegui mais ou menos os nossos lacaios Ok Isso aqui vai no paladinho de segredo, né Ok Ah Tá, beleza Isso aqui é legalzinho também Duas raras Beleza Ah, essa aqui a gente já tirou um monte Essa aqui também já tirou um monte E essa aqui também Ah, é uma, 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 dois, um provocar Esse aqui trombar Beleza Pro deck de guerreiro, né Interessante Ah, lendário Aí Valfrido e Creepestalo Os caras que você compra com o segundo herói Custam zero Cara Isso daqui Nossa Isso daqui é um monstro No deck de bruxo Caraca Não Essa Essa Aí Finalmente uma lendária Que vale a pena Caralho Que insano isso daqui, velho Que insano isso daqui Beleza Esse eu curti, hein Se você gostar com o segundo herói Que ele custará dois a menos Ok Causa quase De danos De danos dos lacaios Nossa Isso daqui é um Mas também no próximo turno Eu não faço nada, hein Mais uma rara Mais um disso daqui Ok Vai tudo virar após Isso daí Um monte de cartas De danos sobrando Ah, e gostei daquela lendária, hein Galera Que ela valeu a pena Deu a inspirada Eu vou deslocar a sua mão Nada demais Ah, ok Nada demais Também Mais uma rara aqui Uma épica Beleza Cadê-se 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 De danos dos lacaios De danos dos lacaios De danos dos lacaios De danos dos lacaios Puta, mais um Isso daqui, velho Eu já tinha uns seis Já disso aqui Ok E o último aqui Vamos trazer pra ganhar Mais uma lendária E fechar a chave de ouro Aqui Será que vem? Vamos lá Não 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 Ih, rapaz Ih, rapaz Fraquinha 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 Ah, vestida Mais uma Em furtividade Isso aqui parece um bicho legal Sem ser um demônio Isso aqui é uma bosta Ah, mais um trombar E mais um desse daqui Beleza, galera Conseguimos tirar aqui Pelo menos duas lendárias Aqui o Valfredo Clipestado Eu sei que ele é uma boa lendária Aquela outra lá que eu tirei Acho que não serve pra muita coisa Mas de qualquer maneira Lendária é lendária Em piores hipóteses Ela serve pra virar pó Beleza Vou ficar por aqui, pessoal Espero que vocês tenham curtido Tenham aproveitado Se você gostou Não esquece de deixar aquele joinha maroto Isso ajuda bastante O canal E a divulgação do vídeo E se você não for inscrito Por favor Se inscreva Ok Um abraço Fui